Fui eu que falei Mas é Se a Ana Maria mostrar aquele amigo dela Pede que isso a gente já sabia Mas o casamento de igreja Será que aquele amigo dela vai dar conta do que a Gabi Se a Ana Maria morreria aqui Nós vamos confiar também, né, Nastácia? Sim, não Por quê? Ah, porque eu achei que eu acordei uma cabeça de vento Ah, cabeça de vento como? Ah, muito esquisito Ih, Nastácia Deixa de ser, é 40, que coisa Ah, ah 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 Eles dois casadores estão casando tudo Com o serviço da mata E eu vim lá faz uns dois dias Eles pegaram todos os bichos da mata Eles que são os paus de casa Isso eles são Cale-se, estropecio Eu não quero saber de ninguém na minha mata Eu vou cuidar desses todos E depois de você A gente vai dar as pontas com aquela tal da caldoca Ah, aquela que fez de tonta Então a miloca pegou o louro azul? Ué, e essa altura eu já tá tentando vender o bichinho Gente, mas que mulher? Eu só tô contando isso porque eu sou amiga de vocês Ela me contou que ia aproveitar uma bombeira de vocês Porque vocês são duas bestas Ela que falou Duas bestas Ela ia aproveitar Vocês bombearam pra ela tumbar Pegar o bichinho Eu não sei, eu não sei Ai, pelo amor de Deus Que curada minha irmã Que que eu tô esperando? Vai logo Ela der Ó, ó Já tá ganhando dinheiro Ó, a gente vai Mas olha lá, hein Estamos de olho em você Ah, vai logo Porque ela vai vender Ela vai ganhar dinheiro Vai passar a perna nas bestas Vai logo Vai passar a perna Vai logo Vai logo Vai logo Perno Quanto besta Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não